Durante a tarde, o movimento em frente ao complexo prisional de Aparecida de Goiânia foi tranquilo. Poucos familiares de presos permaneceram no local aguardando notícias. Movimento mesmo só das viaturas de polícia que não paravam de chegar. Já no começo da manhã, a situação era bem diferente. A nossa equipe tinha acabado de chegar quando ouviu o barulho de uma bomba. Nossa, acabou de soltar uma bomba lá, gente. Pelo celular, alguns presos mandavam mensagens de áudio para a família. Vários familiares chegavam ao mesmo tempo. Foi o terceiro motim que ocorreu nos presídios de Aparecida de Goiânia em menos de uma semana. O primeiro foi na última segunda-feira na colônia agroindustrial do regime semiaberto. Uma rebelião que deixou nove mortos, 14 feridos e 242 foragidos. O segundo foi na noite desta quinta-feira, também entre os presos do semiaberto. Dessa vez, ninguém ficou ferido. Por enquanto, a polícia militar vai continuar reforçando a segurança no complexo prisional. Além disso, a intenção agora é tirar toda e qualquer arma de lá. Durante o dia ou durante a noite, as tropas estão permanecendo aqui para qualquer fato que acontecer, qualquer início de tumulto ou mesmo rebelião, as tropas já realizaram esse adentramento. Embora a direção do presídio diga que lá dentro está tudo sobre controle, familiares dos presos, que passaram praticamente o dia inteiro aqui na porta do complexo prisional, temem que novos motins voltem a acontecer. Segundo o presidente do Conselho da Comunidade de Execução Penal, em uma reunião durante a semana com líderes das alas do presídio, ficou acordado que eles não voltariam a se rebelar. Nós tivemos a oportunidade de conversar com eles mais específico, eles também conversarem entre si um pouco. E eles procuraram entre si, cumprir a cadeia e querendo em paz. Foram a manifestação de alguns líderes entre eles para tentar não repercutir, não continuar essa desavença. Nós pedimos para eles também refletirem sobre essa paz e também avaliarem as consequências dessas ações. Enquanto a situação nos presídios parece estar fora de controle, a Secretaria de Segurança Pública do Estado anuncia mudanças. A primeira delas foi na Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária, que passa a ser apenas Secretaria de Segurança Pública. Em contrapartida, foi criada a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, tendo como novo diretor o Coronel Edson. O mais importante até do que a criação de uma nova organização, de uma nova diretoria, é o marco regulatório que essa nova lei estabelece para nós. A partir de agora, a gestão das vagas, a implantação e a movimentação dos presos, ela fica na responsabilidade do Executivo. Então, nós vamos ter condições de fazer as movimentações, logicamente que isso é muito próximo com o Judiciário, mas nós vamos ter a condição de fazer o manejamento desses presos. A promessa da nova diretoria é a pacificação do presídio e penas mais humanizadas. Mas para isso acontecer, os presos terão que cumprir as leis. A ideia do nosso governador, ele colocou isso até numa pirâmide da disciplina, seria o seguinte, ele sabe que a maioria dos presos querem trabalhar, querem ressocializar. 10% é que querem tumultuar, querem criar problemas. Então, nós criamos, foi estabelecido 5 unidades estaduais, que a partir de agora nós estamos com a Anápolis já para inaugurar, e ela já está em condições de uso, em Formosa, e na sequência vamos ter mais 3 unidades nessas condições, onde esses presos vão deixar a proximidade da família e vão passar a cumprir a pena nessas unidades. E não vão lá apenas para ficar 90 dias, não, vão lá para cumprir a pena integral. E não vão lá apenas para ficar 90 dias, não, vão lá apenas para ficar 90 dias.